Eu vim do interior do Maranhão, sou filho de pais lavradores e analfabetos. Encontrei no direito uma forma de mudar de vida. Essa é a minha história. Meu nome é Erialdo Gonçalves, eu fui aprovado no exame da UAB e sou aluno do GRAM. Eu nasci no estado do Maranhão, sou filho de um casal de lavradores. Meu pai e minha mãe são analfabetos. Durante toda a minha infância, convivi na roça, trabalhando também na lavoura e conciliando isso com os estudos. Eu sempre estudei em escola pública. A localidade em que eu morava era realmente no interior, não chegava nem a ser um povoado. Então não tinha uma escola próximo. Então era necessário se deslocar de transporte. Não era ônibus, era um veículo aberto. Esse veículo é tipo o pau de arara. Em 2013, eu consegui concluir o meu ensino médio. Em 2014, a minha mãe foi acometida de um câncer e veio a falecer em agosto de 2014. Até então, eu não tinha muita expectativa do que fazer. O direito era algo muito distante da minha realidade, uma vez que meu pai era pobre. Não tinha condição nenhuma de me patrocinar para que fosse possível cursar um curso de nível superior. Logo após o falecimento da minha mãe, em 2014, a gente se envolveu num processo judicial. O meu pai é proprietário de uma terra e, em virtude do desmatamento ali próximo ao rio, o rio mudou o seu curso e a gente perdeu uma parcela da propriedade. A outra parte, o nosso adversário, ele resolveu ajuizar uma ação pedindo uma reintegração de posse. O meu pai foi intimado para audiência de conciliação. O meu pai não tinha condições de pagar um advogado. Mas a gente foi para a audiência, fiz um desenho ali do que tinha acontecido, com a intenção de apresentar na audiência. E aí o juiz foi chamado para a sala de audiência. Ele pediu para ver os desenhos, eu mostrei e também contei o que tinha acontecido. E o advogado manifestou o interesse em desistir da ação. Por ali a gente resolveu o processo. No final, o juiz levantou-se e olhou para mim e disse Eu gostei de você. Você precisa estudar direito. Na oportunidade, eu até falei Excelência, é muito difícil porque eu sou filho de um lavrador. Meu pai não tem condições. E aí ele repetiu Lute que você consegue. Como a realidade do meu estado e do meu município era muito difícil, eu senti a necessidade de vir para uma capital. Foi quando eu vim para Brasília, morar na casa de parente. Morei de favor durante o mês. Comecei a trabalhar em um supermercado. A expectativa de cursar o curso ficou maior, uma vez que eu estava já economizando, para patrocinar pelo menos ali uma parte do curso. E foi o que de fato aconteceu. Em 2017, eu bati a porta da universidade, ganhei uma bolsa parcial e aí eu consegui arcar com o restante da mensalidade. Sempre foi necessário eu estudar, mas trabalhar, porque tinha as contas, tinha aluguel. Teve um fato que me marcou bastante, que eu passei uns 15 dias comendo arroz com ovo, porque eu não tinha condições de comprar um bife, não tinha condições de comprar uma carne, ainda que fosse uma carne de menos qualidade, em razão de que o meu salário eu investia na parcela do curso e também na questão do aluguel. Então, não sobrava praticamente nada. Pela manhã, às vezes eu acordava, chegou o dia de eu acordar e chorar no momento de oração, porque eu não sabia se eu ia conseguir. Bati uma dúvida, mas nunca faltei aula. Sempre ia todos os dias por curso, muito cansado quase sempre, às vezes cochilava ali durante a aula, mas sempre com aquela expectativa de me tornar um advogado. No nono semestre da graduação, eu fui tentar prestar o exame da ordem. Eu não tinha condições de coxetear um coxinho, mas eu ouvi falar do grão. Pesquisei na internet alguns vídeos gratuitos e comecei a assistir. E aí fui meio que me viciando. Diariamente, eu assistia pelo menos um ou dois vídeos, fiz o exame da UAB, mas não consegui aprovação. Com a reprovação, eu fiquei um pouco frustrado. Contudo, eu ainda estava no nono semestre. Passamos aí para o décimo semestre. E eu intensifiquei esse estudo. Comecei a assistir mais vídeos. Todos os vídeos que tinham gratuito por lá, eu assistia. E fui aprovado com uma nota bem satisfatória. Com a empolgação da aprovação na primeira fase, eu adquiri o curso. O curso da segunda fase do GRAM. E aí a didática das professoras me encantou. A exemplo dessas professoras, a Roberta, a professora Raquel, a professora Patrícia, com um jeito muito encantador de ensinar. Tanto que as aulas não eram cansativas. Realmente fiquei viciado na plataforma. É fácil de trabalhar, fácil de utilizar. E aí, diante de toda essa preparação, fiz a prova. Estava com a certeza de que tinha feito uma boa prova. E aí eu fiquei na ansiedade, aguardando o resultado definitivo. Quando eu fui consultar o resultado definitivo, estava lá, aprovado. Aí eu caí numa mistura de sentimentos. Primeira coisa, eu me ajoelhei agradecendo a Deus. No momento que eu consultei o resultado, a minha esposa estava para o serviço. Quando ela chegou em casa, eu contei. Ela também ficou muito contente, muito feliz. A gente chorou juntos. Liguei para o grupo da família, contei. Todo mundo comemorou, se emocionou comigo. E após toda essa comemoração, bateu a certeza de que todo aquele esforço, de que todo aquele sofrimento, valeu a pena. Meu objetivo tinha sido alcançado. Eu finalmente iria poder dar entrada no meu processo para pegar minha carteira e me tornar advogado. Com a aprovação na UAB, tudo muda. E aí você tem a certeza de que tudo valeu a pena, que você já tem a expectativa de que pode, a partir de agora, proporcionar um futuro melhor para a sua família. A advocacia, a profissão, ela te dá um retorno financeiro interessante. Quando você é um profissional preparado, os frutos, eles chegam e chegam rápido. A expectativa é de que essa carreira possa só melhorar a cada dia. Eu não pretendo parar por aqui. Eu sou aluno do GRAM, possui assinatura limitada. Eu tenho mais um sonho, é ser juiz. E eu não tenho dúvidas de que com a preparação que é oferecida na plataforma, esse meu sonho vai se tornar realidade no futuro próximo. Meu nome é Arialdo Gonçalves, eu fui aprovado no Exame da Ordem, eu sou o GRAM UAB, todo mundo pode!